O Centro de Memória Ferroviária João Tesserori Jr., criado em 2017, abriga alguns dos artefatos históricos mais importantes de Piracuara e do Estado do Paraná. Antes instalado na Casa da Memória, o museu recebeu sede própria em 2020. Vamos conhecer? Com uma ambientação temática, o museu conta com fotografias, objetos, instrumentos, documentos, utensílios e equipamentos de época utilizados pelos ferroviários. O acervo, cedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, faz parte dos bens da antiga Rede Ferroviária Federal, S.A. Os ferroviários tiveram um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento de Piracuara. Toda a pesquisa e registro das peças do Centro de Memória Ferroviária foram feitas pela equipe da Casa da Memória Manuel Alves Pereira. O museu fica localizado no Centro Histórico de Piracuara, Avenida Getúlio Vargas, número 74. Legenda Adriana Zanotto